Esse é o piso superior do Shopping Carindel. Eu tô aqui no fornecedor que tem um vestidinho que tá fazendo o maior sucesso, que são esses aqui, ó. De R$25,00, gente. R$25,00. Tem t-shirt de R$13,00. Tem sempre gente comprando. As estampas, gente, são a base de água, que é uma técnica pra ela não ficar craquelando, quebrando. A gola é numa ribana superior. Eu vou mostrar nos detalhes pra vocês. E eles têm, gente, várias cores, vários modelos da loja. Vou entrar aqui. O pessoal tá comprando ele agora. Não quero atrapalhar, mas eu vou mostrar. E além desses que vocês estão vendo aqui, ó, penduradinho ali, ó, vestido de um R$38,00 até um R$44,00, vai tranquilo. Pra quê? Pra sair, pra curtir, pra usar com uma legging, ficar de boa, pra ficar em casa. Tem gente usando até pra dormir, porque é gostoso. É bem larguinho, gostosinho. E olha só, a manguinha desse aqui dobrada. E olha, é um algodão. É viscolaicra? Não, algodão, gente. Algodão é tudo de bom. Aí, essa daqui também no algodão. Olha aqui, ó, costura dupla. Também a qualidade aqui na golinha. E a manga, hein? Que espetáculo, hein, gente? E tem várias cores. Essa aqui é lisa, porque tem gente que fala assim, Fernando, eu queria uma lisa. Porque pra mim não dá, eu gosto, eu tenho muita estampa, já tenho uma idade que eu não quero. Ou quem tem uma idade também e quer com estampa, pode. Então, tá aqui. Pra todos os gostos. A sua cliente que é com estampa, ela vem com esse argumento, que ela curte estampa, tem aqui. Ah, ela chega. Não, não, eu queria tixante e lisa. Tem também. A moça já comprou, já foi embora. Toda hora a gente entrando aqui. Olha que estampas lindas. Lembra o que eu falei? Eu tô com o cartãozinho aqui na mão, já já vou mostrar. Tem frase, gente. Ó, vou mostrar uma aqui. Posso pegar essa daqui? Pode. Vamos pegar aqui. Vamos bagunçar aqui a loja. Esses são os vestidos. Vejam bem, ó. Tá vendo que é brilho? Eu vou amassar. Pode amassar? Vou amassar. Amassei. Será que vai trincar tudo? Não. Tá aqui. Olha aí, ó. Tá aqui. Não trincou, hein, gente. E eu apertei bem. Não trincou. Tá aqui. Já desamassou. Esse com brilho. Vou virar aqui. Olha o brilho. Olha o brilho. Olha o brilho. Muito bom, gente. Dez peças e já vão entregar. Eu gostei. A qualidade, a costura dupla, reforçada. Daqui é a fabricante, a fábrica da moda. Esse aqui, gente, que é... Esse aqui, ó. O vestidinho é um tamanho único. Mas ele veste do 38 a 44. Tranquilamente. Tem gente com tamanho 46 levando, eu acho, né? Exatamente. Tem gente com 46 levando. Então, você pode levar. Ó, frases religiosas. Pode ir ali, ó. Tá ali, ó. Tá vendo? Tem outra frase de frases religiosas aqui que eu vi aqui, ó. Tá aqui. Que é a mesma na outra cor, né? Tem bastante cor. Olha aí, ó. Amor gera amor. Olha aí, ursinho. Tem na onça. Que o pessoal gosta. Tá aqui. E a t-shirt, gente. Essa aqui tem outras cores? Tem. Dá pra mostrar aí pra gente? Ah, olha aí. Tô vendo a amarelinha ali com pink. Essa aqui também, que é manga, igual em ribana, que usa 15 reais. Essa aqui é 15? 100% algodão. 100% algodão. Todas elas aí. Olha, aqui também é diferente, ó. Aí tem outras, igual aquela manguinha ali, que aí o preço é diferente naquela, né? Essa é 17. Essa é 17, por conta disso. Já que ela é 15. Tem ali as cropped, que são 13 no atacado. E 10 pecinhas no atacado já enviam. Aí você vai me falar, Fernando, onde fica? Onde fica? Eu vou mostrar. Vou mostrar, que eu sei que você está vendo. Já deixou a curtida. A curtida nos ajuda bastante. Tem gente que fala assim, Ah, Fernando, eu quero mandar um pix. Tem um pix do Carriel. Não há necessidade, mas quem quer ajudar, ajuda. Quer ajudar? Comentário e curtida. Comentário e curtida nos ajudam. Aqui é a churrascaria gaúcha do Brás. Ali é o Burger King do piso superior. Estão vendo? Ah, eu não conheço direito aí, Fernando. Como é que é? Ali fica a escada rolante, bem ali. Que desce. Você vai vir lá da frente. Lá na frente tem a escada rolante. Subiu, vem nesse corredor direto. Aí você vem procurando aqui a churrascaria, os gaúchos do Brás. Não tem erro. Chegou aqui, é fábrica da moda. Está aqui, ó. O arroba fábrica, underline da, underline moda Brás. Os telefones estão aqui, eu vou deixar aqui na tela um tempinho, caso você queira parar o vídeo e anotar. E quem está com dificuldade de enxergar aí no celular, vou falar 11-9-8-9-20-90-37. E tem o outro que é 11-9-9-8-3-6-8-4-7-2. Que vai chegando a idade, né? Eu também, eu já estou com quase 60 anos aí. A gente não enxerga direito. Tem que, no celular, às vezes a pessoa está assistindo e não consegue ver. Então, cartãozinho que a gente deixa, mas eu vou deixar o cartãozinho que tem gente que gosta de tirar print do cartãozinho. Então, ó, tira o print do cartãozinho que toda a informação está aqui, ó. Tranquilinho, gente? Espero que vocês tenham gostado, hein? Não preciso nem falar mais nada. Curtida, comentário, compartilhamento, é tudo que a gente quer. Obrigado! Vem, vem, vem! Fica muito! Vem, vem! Tchau! Tchau!